Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindo a nossa maravilhosa campanha de Star Sector novamente, mais que um prazer ter vocês comigo. Lembrando que isso aqui está sendo gravado ao vivo na plataforma roxa, eu basicamente estou jogando toda a campanha lá e tem muita coisa acontecendo entre um episódio e outro, tá? Que eu acabo não mostrando pra vocês, principalmente batalhas gigantescas. Salvo engano, nós acabamos de ter uma batalha gigantesca, tá? Não aqui, não exatamente nesse ponto aqui, eu já fiz algumas outras coisas, mas nós estamos dando uma batalha gigantesca e só pra mostrar pra vocês, nessa batalha eu consegui essa nave. Foi uma batalha que eu fiz um save scan, eu estou procurando essa nave aqui já tem um tempo, tá? Mas acabou que eu não estava encontrando de jeito nenhum. Então veio uma frota enorme de piratas pra cima de mim e em particular essa frota enorme tinha duas dessa aqui. Eu falei, caramba, preciso enfrentar isso. Galera do chat, viu a loucura? Wacky! Não, não vai dar! Eu falei, relaxa, vai dar. Depois de alguns saves e scams, a gente pegou a manha, conseguiu destruir as frotas, só que eu tive que destruí-la, acho que três vezes, eu acho, três tentativas até que eu conseguisse pegar a Pogito, tá galera? Então essa nave aqui tá aqui, é uma nave excelente pros nossos propósitos, principalmente o propósito de survey, principalmente o propósito de procurar coisas que eu tenho agora. Antes de continuar aqui, eu quero mostrar algumas coisas pra vocês também. Nossas colônias estão muito bem, obrigado. Essa colônia aqui já tá de tamanho 5, a estabilidade é só 5 nela, essa aqui tá 7 e essa aqui tá 8, as estabilidades, ambas em tamanho 4. Eu coloquei vários itens nesses planetas, deixa eu abrir o batata bolada aqui antes. Eu quero mostrar pra vocês o seguinte, nós construímos o complexo, a indústria de comércio aqui, isso aqui tá gerando muita grana, apesar de dar uma penalidade de menos 3 ali na estabilidade, aumenta em 50% o income da colônia, então é tipo um insano isso aqui. Nós estamos evoluindo a Orbital Station desse lugar, tentando proteger ele um pouquinho mais, já que nós temos um negócio de comércio aqui. E nós também criamos Ground Defense nesse lugar, justamente pra tentar aumentar um pouco a estabilidade. Se eu não me engano aqui, falta um Way Station, que não seria ruim, daria mais 10 pontos de acessibilidade, acessibilidade, provavelmente ela se paga e também um ponto de patrulha, porque isso aqui também dá mais um destabilidade, toda a estabilidade aqui é indispensável. Talvez a gente coloque aquelas coisas, talvez não, ainda não decidi. Aqui no planeta da Forja, nós criamos a Heavy Industry, eu ainda não fiz upgrade nela, isso aqui eventualmente nós temos que fazer, tá? Pra aumentar a produção e eu instalei uma Nano Forja corrupta nela, que apesar de aumentar a produção e a qualidade das naves em 20%, né? Das naves que vão ser produzidas nesse lugar, ela polui um pouquinho mais o nosso lugar, tá? Porque não é necessariamente bom. Esse planeta aqui, ele tem um problema de acessibilidade, ele tinha um problema bem grande de acessibilidade, então eu estou construindo várias coisas aqui que dão acessibilidade, inclusive a Way Station, tá galera? Isso aqui ainda não foi feito upgrade. Então beleza, e voltando aqui no Gas Giant, aqui eu estou esperando ele evoluir, porque eu preciso muito começar a construir aqui um negócio de Fuel Production, tá? Eu acho que a nossa refinaria de Fuel Production vai ser aqui, isso vai atrair alguns olhares das outras facções, nós temos que dar um jeito, galera. Algumas facções já gostam bastante de mim, a Hegemony gosta bastante de mim, a Tritakion é ok comigo, várias, a Independente é favorável, né? Ela também está gostando de mim, e agora eu estou tentando melhorar a relação com a Persian League e com o Sidian. Galera, aconteceram várias expedições que eu tive que cuidar lá no nosso planeta, aconteceram várias coisas, e também uma outra coisa que eu acho que eu não tinha mostrado para vocês, é que um pirata me revelou um lugar onde nós vamos encontrar uma nave bem insana aqui, tá vendo? Um blueprint, na verdade. Então, sim, eu quero começar a produzir essa nave. Contudo, neste momento, eu estou viajando daqui de Asconia para Thiel, nós vamos tentar perseguir alguns piratas lá, justamente para melhorar nossa relação com a Persian League, tá? Um dos melhores jeitos de se melhorar a relação com as nações é fazendo isso. Eu estava descendo ali justamente para pegar umas naves piratas, para pegar uma base pirata, né? Continuar nosso farm em cima dela, mas não deu. Então, vamos para... Ah, era exatamente essa bounty aí que expirou. Então, nós vamos vir para cá, justamente para dar uma farmada e fazer... dar uma farmada em reputação com a Persian League. Waka, existe outro jeito de ganhar reputação com esses caras? Existe, tá? Obviamente existe. Só que nenhum é tão fácil assim. Esse probe aqui pode ser interessante. Deixa eu ver qual missão é essa, galera. Esse probe aqui pode ser bem interessante. Nova missão. Cadê um... Cadê? Aqui. Probe. Lá no outro lado do universo. Esses negócios costumam dar muita coisa, tá, galera? Então, tem isso. Mas, por enquanto, vamos formar um pouquinho de reputação aqui. Deixa eu entrar no planeta e vamos ver o que vai rolar, tá, galera? Galera, mal caí aqui. Já tem uns piratinhas me perseguindo. Eu não quero pegar as frotas deles tudo de uma vez, tá? Isso não é o ideal. Mas peguei. Então, é a vida. Move to engage. Vamos continuar aqui. Vamos para cima dos caras, né? É a vida. Dá deploy nesses caras. Beleza, o deploy aconteceu. Tem algumas coisas aqui que eu provavelmente vou querer pegar, principalmente esse sensor gen. Então, você venha para cá correndo, por favor. Você segue esse cara. Você me dá uma proteção aqui. Você me protege ele. Você me protege também. Depois nós vamos tentar fazer dar deploy mais algumas naves. Ficaram duas naves aqui para trás. Ou seja, mais 30 pontos. Salvo engano. Isso aqui dá mais 20. Isso aqui dá 40. Não, então é melhor vir para cá. Vem para cá. Vamos pegar isso aqui para a gente dar deployment nas outras naves que nós vamos precisar. Essa aqui eu vou ter que pilotar, galera. Provavelmente. Tomara que eu esteja bem de pilotagem hoje, né? Tomara que eu esteja bem de pilotagem hoje. Primeiro engage aqui, galera. Vamos ver se vai rolar. Cara, meio que... Não, não vai dar nada. Não vai dar nada. Achei que ia dar, mas não deu. Beleza. Nós já podemos dar deployment. Vamos dar deployment nesses dois caras aqui. Por favor, deployment. Você não vai para lá, não. O que você está fazendo? Vocês dois, na verdade, venham seguir esse cara. Minha escolta já está decente. Esse cara até poderia me escoltar, mas eu acho que já está ok aqui. Vamos levando aqui, galera. Rapidinho, né? Menos um. Vamos pegar os outros. Deixa eu ver como é que está aqui. Beleza. Isso aqui ainda são naves pequenas. Achei ainda tem que ficar escoltando a Paragon. Não dá para facilitar com ela ainda. Tá? Importante tratar isso aqui com respeito. Deixa eu ventilar aqui. Vamos para lá. Vamos pegar esse cara. Esse cara já era, né? Suicidou total. Mais uns ali. Deixa eu trocar os mísseis. Vamos ver se a gente usa os mísseis aqui. Agora está vindo as naves grandes. Tem algumas naves já rodeando aqui um pouquinho. É um impacto grande, galera. É um impacto grande. Vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos ver se a gente consegue. Esse aqui eu acho que vai, galera. Eu acho que ela vai. Ela não vai resistir. Vamos ver. Quando eu vou dar conta de matar ela, não é possível. Não é possível. Não dei conta. Filha da mãe. Estou atrás da Paragon, que não é exatamente o melhor ponto do universo. Vamos aqui para cima. Paragon, espera aí. Espera aí que a coisa aí está feia para você. Vou tentar ajudar a Paragon desse lado. Vou tirar algumas coisas aqui. Paragon, cuidado. Você morre. Out. Filha da mãe. Vamos tirar esses mísseis e esses. Deixa eu trocar de target aqui. Pegar os menorzinhos. Por favor, me deem o suporte necessário aqui. A batalha está grande, galera. Out. Vou sair daqui. Evidentemente. A coisa vai ficar feia. A coisa vai ficar feia. Out. Deixa eu ver se eu acertei. Acertei. Beleza. Vamos pegar esse pequeno aqui. Out. Vou ter que levar dano aqui um pouquinho. Deixa eu girar. Para não levar tudo do mesmo lado, enquanto eu estou ventilando ali, né? Esperando o fluxo. Voltei para cá. Deixa eu mirar nela. Vamos tirar os dois mísseis. E deixa... Ah, não. Não vai dar para ventilar ainda. Isso é ruim. A coisa está ficando feia aqui, galera. Out. Beleza. Consegui me livrar do pior. Au. Tá. Está começando a doer. Está começando a ficar ruim. Vou ter que levantar os escudos de novo. Esse lado aqui não está bom. Deixa eu mudar isso aqui. Eu ainda tenho esses mísseis. Deixa eu usar. Pronto. Consegui recuperar meu fluxo. Armadura meio estragada. Mas deu certo. Não. Você veio me proteger agora. Agora não adianta. Está doando. Deixa eu tentar atirar de novo. Mais umas navezinhas pequenas aqui. Deixa eu ventilar. Porque a coisa está feia. Deixa eu ver aqui o que rolou. Algumas naves minhas explodiram. Acho que não, né? Acho que não. Deixa eu colocar pontos para kill aqui. Nós dividimos bem isso aqui até. E por enquanto está ok. Deixa eu continuar aqui. Mísseis. Será que vai? Tchau. Tchau para você. Já foi. Ok, galera. Em teoria é para isso aqui morrer. Morreu. Agora vamos mirar nessa aqui. Tentar derrubar ela de uma vez. Tem algumas naves ali que não estão bem. Infelizmente eu não consegui acabar com o fluxo daquela ali. A escolta aqui está forte. Ali está tranquilo. Minha escolta também está muito boa. Vou tentar derrubar esse caso de uma vez por todas. Enquanto eu estou meio lento. Beleza. Todo mundo correu. Full assault. Let's go. Deixa a coisa acontecer. Vamos ver se vai dar tempo de pegar mais alguma aqui, galera. Beleza. Destruídos com sucesso. Vamos perseguir, obviamente. Segundo em comando. Por favor, faça isso. Vamos colocar só as naves que estão em condições. Perseguiram. Ainda sobrou dois. Eu acho que eu não quero recuperar nada. Não faz sentido para mim. Não perdi nenhuma nave. Então está de boa. Continuo aqui. Vamos pegar os rackets. Bastante supply e tudo mais. Legal. E vamos ver como é que ficou nossa moral aqui com a galera. Aparentemente não ganhei moral nenhuma. Yay. Galera, infelizmente... Esse cara está vindo para cima de mim. Uou. Em teoria, ele é uma nave grandona. Ele está me perseguindo. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer a missão dos piratas aqui. Até porque os piratas já acabaram a raid deles. Oh crap. Vai interditar a mãe, rapaz. Está zoando. Então, galera. Eu decidi pegar uma bounty. Tem essa bounty que a Persian League está disponibilizando nesse lugar. Deixa eu ver suas missões. Você não tem missão nenhuma, né? Eu meio que já fiz todas. Então, tem essa bounty aqui. É uma bounty bem complicada. Esse cara aqui é bem forte. Ele tem uma Conquest. Tem uma Champion. Enfim, tem uma Apogy. Então, a frota naval dele está bem decente. Só que eu vou lá tentar procurar. Bounty. Ok. Ele está escondido perto de um Baron World. Um sistema com uma... Isso não ajuda. Com uma estrela primária amarela. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Pode ser qualquer um. Esses lugares eu não explorei ainda. Então, let's go. Tem combustível? Tem. Então, só vamos. Ok, galera. Chegando aqui onde eu acho que pode ser o lugar onde a nossa bounty está escondida. Provavelmente ela está por aqui. Vamos ver. Oh crap, não está. Tem um outro Baron. É, tem um outro Baron World ali. Vamos para lá. Provavelmente está ali embaixo. Galera. Estou em uma situação bem complicada aqui agora. Tá? Pelo seguinte. Eu achei uma missão de bounty. No lugar que eu estava procurando. Só que não era exatamente a missão que eu queria. É uma missão bem mais difícil. Tá? Essa frota aqui é muito mais forte do que a frota que eu estava procurando. Ah. Aí eu estava dando uma olhada aqui. Por acaso, esse sistema. Ele tem exatamente duas bounties. Uma bountie que é essa frota que eu estou vendo. E a outra bountie que é essa outra frota aqui. Ah. Posso tentar fazer essa aqui. Vai custar. Vai ser difícil. Eles têm duas carriers. Vai ser complicado. Não é uma bountie fácil. Mas em compensação, é basicamente uns logs para tancar. Então, assim. É possível? É complicado? É também. Eu posso tentar fazer ela. Então, já vou mostrar para vocês. Vou fazer um save scan aqui. A gente vai tentar fazer essa bountie aqui. E seja o que der. Só vamos. E aí, amigão? Aí não. Aí não, pô. Galera. Assim. Uma bountie eu queria fazer. A outra eu não queria, mas ia tentar. Só que as duas juntas. What? Eu nem sabia que dava para os caras se aliarem assim e irem contra a minha pessoa. E sabe o que é o pior? Por conta da quantidade de naves deles, eu tenho absoluta certeza que a gente não consegue colocar toda a nossa frota. Ainda tem isso. Ainda tem isso. É aquilo tudo versus um pouquinho de nós. E só vai. Beleza, né? Ok. Ok. Estourei uma navezinha. Só falta outras 800. Estou tentando capturar esse relay aqui. Esse ponto aqui para a gente começar a fazer... Dar deployment em mais algumas naves, né? As naves menores. Para dar apoio. E é isso, galera. Vai dar bom? Provavelmente não. Mas não custa tentar. Deployment nas duas naves menores aqui, galera. Para dar suporte para a gente. Estou me sentindo um pouco acuado aqui. Mas tudo bem. A Paragon está na frente por enquanto. Só que eu não acho que ela vai aguentar aquele poder de fogo lá. A gente tem que ir lá fazer alguma coisa. Vamos lá, galera. Hora da brincadeira. Hora da brincadeira. Vamos tentar destruir ela com mísseis. Isso aqui está perigoso. Bem perigoso. Deixa eu dar marcha ré aqui. Oh, não é para você ficar gastando esses mísseis aí à toa, não. Meu querido. Deixa eu meter mísseis que tira a alt. Por favor. O cara me afixou. Socorro. Agora gritando. Deixa eu vazar aqui. Morre. Ai, 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 ai. Espera aí, é um slouch. Deu ruim, deu ruim. Minha apodita tentando suicidar. Está conseguindo, por enquanto. Vamos lançar nossos mísseis contra a uns slouches. Acho que não vai dar bom. Na verdade, não está dando nada bom. Ouch! 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 לנו É um slouch. Adeus, waka. Ouch! Ouch! O fogio de costa está certo. Aqui é a hora que a gente só faz assim, certo? Vamos pensar na estrateria agora, agora que a gente sabe que os dois estão aqui, o que dá para fazer galera, tentar não encarar os dois, correr para o outro lado, é uma boa estratégia, a gente corre para o outro lado e corre gritando agora. Ok galera, hora do duelo, agora eu consegui separar eles, isso aqui é a frota mais forte, ainda é difícil, ainda é bem complicado, vou ter que jogar bem direitinho aqui, vamos ver se vai dar certo, vamos continuar, vamos colocar tudo aqui que a gente pode colocar, Infelizmente tudo é pouco ainda, será que pode colocar mais? Não, não pode, é só isso aqui mesmo, iris do ariris, let's go. Você dá suporte para ela, porque senão ela se mata, você dá suporte aqui e você persegue esse cara aqui, deixa eu ver os relays, obviamente estão todos longe, deixa eu dar uma olhada aqui, vou tentar pegar esse relay aqui e é isso galera, os negócios estão tudo no meio do caminho aqui, mas enfim, só vamos. Chegando aqui, obviamente já tem uma nave menor ali pegando, isso é berro hein, a gente tem que tomar isso aqui de volta, porque isso aqui dá uma vantagem estratégica bem grande, vamos ver se vai dar certo galera. Consegui capturar o... não, ainda não capturei? What? Ah, isso aqui não dá bônus né, já era então. Acho que aquele ali já era galera, o Paragon já fez ele, é isso, tchau pra você. Temos aqui embaixo, galera que deveria estar dando suporte para a Paragon não estar fazendo isso. Ah, e aí meu amigo, pera aí. Kill. Toma muito cuidado disso aqui galera. Agora ela não aguenta não, agora pesou hein. Agora pesou minha querida. Nossa, nem arranhei a estrutura. Vintilando aqui, quase que eu vou para o Beleléu. Vamos ver o que a Paragon vai fazer. Infelizmente o suporte nela tá pouco, você começa a dar suporte na Paragon também. Esquece aqui você dar suporte nesse cara aqui. Vamos matando as naves menores enquanto isso. Ah, vou aproveitar que a Pa... que a Onslaut focou todo o dano dela. Ah, uff, fã que sei, pera aí. Ela tinha focado pelo menos né, tudo na... 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 na Paragon, só que não foi verdade. Agora tá... ela me achou. Deixa eu correr gritando aqui. Vou ter que desativar um pouquinho, senão o fluxo já era. Deixa eu girar. Enquanto eu recupero o fluxo, vou passar correndo. Fluxo. É isso. Quase que deu ruim. Jogando bem lento aqui galera. Deixa eu recuperar meu fluxozinho aqui. Vamos pra cima dessa Moura. Se a gente conseguir derrubar ela já é muito bom. A Paragon tá atacando infinito ali. Coisa tá complicada, caitar esses caras. Mas é isso que a gente tem que fazer por enquanto. A Moura tá vindo pra cima de mim. Vamos tentar derrubar ela, pelo menos ela. Pelo menos a Mourinha já ajuda. Deixa eu usar os mísseis. Aproveitar que ela overextendeu aqui. Vou usar esses mísseis aqui que dá bastante dano em casco. Não pegou a maior parte. Por enquanto ela tá me caetando e caetando bem aqui. Agora eu cheguei o suficiente perto dela. Vou usar esses mísseis. Agora pega tudo. Uau. Como assim eu não tô dando dano nesse cara? What the fuck? Qual é o problema? Que armadura que essa Moura tem? Mísseis de novo. Anti-armadura. Ah, agora fez um estragozinho. Agora fez um estragozinho. Soltar mísseis de novo. Cara, não consigo derrubar uma Moura. What the fuck? Que nível que é esse cara? Nível 6 né, obviamente. Ok, agora ela vai. Não é possível. Olha isso galera. Uau. Agora ela vai galera. Agora não é possível né. Ainda não foi. Tá segurando um monte de mísseis e não morre. Caramba. Inexplicado. Inexplicável. A Paragon tá indo bem, relaxa. Destruímos ela. E agora vamos focar na Auslaut galera. Ainda tem um mísseis aqui. Ai Paragon. Na verdade você não tá indo tão bem assim não. Na verdade você não tá indo tão bem assim. Parando pra olhar aqui bem. Vou tentar fazer um estrago aqui. Ela tá virando em mim. Não é exatamente interessante. Vira pra lá Paragon. O Auslaut. É brincadeira. Out. Era brincadeira. Era brincadeira. Pra que essa ignorância? Out. 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 Tá bom. Consegui pelo menos chamar a atenção dela. Consegui pelo menos chamar a atenção dela. Acho que eu chamei a atenção até demais talvez. Até demais talvez. Resolveu vir pra cima. Não, pera aí. Amizade. Amizade. Out. Out, 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 out. Bem, 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 bem. Yeeey. Chamei a atenção demais ela galera. Deu ruim. Deu ruim. E eu estava sem escolta então a coisa piorou por conta disso. Tá. Mais um reload né. Galera é o seguinte. Vou encerrar esse episódio. E eu vou fazer mais um save scan aqui pra tentar derrubar esses caras. Tá bem difícil. Minha Paragon também tá morrendo aqui já. Tá vendo? Então a situação tá bem complicada. Mesmo somente contra esses caras. Imagina as duas frotas. É tipo impossível. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.